Fala minha gente, beleza pura, esse é a Academia School Simulator, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura, eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos, nós estamos construindo a escola militar, não é isso do coqueiral, bom, no último episódio a gente construiu o espaço comum, um dos nossos inscritos disse que seria uma boa ideia fazer um outro espaço comum aqui também, talvez seja assim uma boa ideia, mas vamos fazer a cantina agora? Vamos nos afazeres e vamos pegar necessidades nutricionais, que vai nos dar 10 mil de adiantamento, mais 4 mil de bônus de conclusão, ok? Quando a gente fizer a cantina, bom, então a gente vai definir a área como cantina, Cantina, está aqui, tudo isso aqui vai ser cantina, ok? Ótimo, e a gente tem que definir agora também a cozinha, só que aqui está meio pequeno, deixa eu ver se passou no tamanho, passou, não teve problema, nice! O piso é que vai ser um pouquinho caro de construir, né? Vamos ver os objetos, vamos ver os objetos antes de colocar o piso, para que a gente não se complique, balcão de comida, a gente poderia botar aqui, Balcão de pratos do ladinho, ok? Mesa, quanto de espaço precisaria? Acho que aqui já dá para a gente colocar, não temos muitas mesas, acho que eu vou até apertar mais um pouquinho aqui em cima, para caber 3, pelo menos, não sei se vai dar, bom, o importante, aqui a gente já pode dar play, para que eles comecem a colocar os objetos que a gente já comprou, o importante aqui é que os horários não sejam os mesmos, A gente já viu isso no último episódio, a gente já regulou, né? Então, a gente está mais ou menos tranquilo com relação a isso, freezer, fogão, do lado do freezer? É a vida, pia da cozinha, ficou uma bela cozinha, bem tranquilo, bem tranquila, né? Se a gente quiser, a gente pode expandir, nice, cantina está completa, piso azulejo da cozinha, ótimo, agora um piso para a cantina, Talvez o piso Versailles, Versailles, do Palais de Versailles, muito bem, ótimo, estão construindo, a gente vai ganhar o nosso bônus, que vai ser muito importante, será que a gente faz mais um espaço comum? Tem gente perambulando pela escola, a gente tem que colocar alguns armários, para que eles guardem os livros deles, né? Os cadernos e tudo mais, Objeto, vamos começar colocando logo, mas eu estou um pouco preocupado com a grana, se bem que aqui a gente vai conseguir, vamos ver no relatório, a gente tem que contratar dois cozinheiros, One, two, nice, desbloqueou, hidratem-se, hidratem-se, quatrocentos, cinco de prestígio, colocar quatro bebedouros, vamos fazer também, Objeto, todos, Bebedouro, nós temos que colocar quatro, vamos colocar um na cantina, Um, Um no espaço comum, Dois, e nos corredores, Três, E quatro, Nice! E a gente vai completar mais um, Mais uma missãozinha, Uma pequena missão, Eles estão no sétimo horário, Eu gostaria de ver No departamento, como é que está o planejamento, Sétimo horário, Todo mundo já comeu, A cozinha vai ficar mais para o dia seguinte, né? É isso mesmo, Super, super nice, Daqui a pouco eles vão colocar todos, Os pisos, todos os bebedouros, A gente pode dar um play um pouquinho mais forte, Educação física, Ficou bem militar, hein? Completamos, né? Hidratem-se, concluído, Venda de bolos, Sala de detenção, Isso aqui é importantíssimo, Já que a gente é uma escola militar, né? A gente poderia aplicar, Definir uma sala de aula, Como sala de detenção, Isso a gente teria que definir, Primeiro ano, São relatórios, Sala de aula 1, A gente pode colocar ela, Como sala de detenção, E a gente assim, Completa mais um, Ação disciplinar, Arrume um advogado, Existem coisas que só, Não, 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 Construi e contratem um advogado, Não sei para que serve o advogado, Quando eu, Quando eu jogar, Quando eu tinha jogado, A gente não tinha isso ainda, Ele é novidade, né? Ele é novo, Então eu não tenho muito noção, Faça seus trabalhadores, Serem mais, Ao priorizar, Foram ser tarefas, Ferramentas necessárias, Prioridade de trabalhadores, Ferramentas potentes, Interessante, Treinamento banheiro, Construir o banheiro feminino, Isso não vai ser o caso, Bem estar dos funcionários, Construir sala de estar dos funcionários, Isso aqui é importante, Isso aqui é bem importante, A sala dos funcionários, Eu vou pegar, Ok? Vou fazer aqui, A sala dos funcionários, Não tão grande, Aqui pode ser um espaço comum, Vamos voltar aos projetos, Projeto, Contorno de parede, Aqui continuaria o corredor, E uma sala dos professores, Ficaria aqui, Não é tão, Não é tão má, Essa ideia, Não é tão ruim, Né? Espaço comum, Acho que precisa de mais, Talvez aqui ficaria grande demais, Vamos voltar ao projeto, Talvez, Aqui assim, Aqui assim, Ele não apaga automático não, Né? Mas tem problema não, Pode ser assim, Nosso projeto, Vamos fazê-lo? Ok, Pesquisar bem-estar dos funcionários, Estou vacilando, Era para ter feito isso antes, Disciplina do estudante, Também é importantíssimo, Prioridade dos zeladores, Recursos humanos, Bem-estar dos funcionários, Sua pesquisa, Não vamos manter, Não tem jeito, Não tem jeito, né? Tem jeito, A gente tem que fazer isso aqui, Para poder fazer, A bem-estar dos funcionários, Vamos fazer recursos humanos, Que vai nos dar, Encontrar, Mais, Contratação de professores, Não é tão interessante, Só gasta mil, Não é grande coisa, Eles estão indo, Já, Embora, Está na hora, Na hora da suspensão, Já que a gente tem suspensão, Vamos ver no relatório de desordem, Se tem alguém fazendo desordem, Ainda não, Eles estão bem, Estão bem, Estão bem tranquilos, Nossos alunos, Por enquanto, Temos 11 mil, Pouco preocupado com o dinheiro, O gasto está, Também, Bem intenso, Vamos passar esse dia, Pelo menos, Para a gente juntar, Mais um pouquinho, Enviar mapa, Não, Ainda não é a hora, De enviar o nosso mapa, Estão indo embora, Vamos pegar, Mais, 1200, Não é muita coisa, Só para ter uma ideia, 2,800, Bom, Realmente não é, Grande coisa, Recursos humanos, Já foi, Nice, Ok, Demolir, Demolir, Ótimo, Ótimo, Cantina está feita, Daqui a pouco, A gente vai começar a ver decoração também, Só que o gasto está um pouquinho intenso, Né, Então, A gente, A gente, Espera um pouquinho, Né, Para que a gente não se confunda muito, Melhor esperar um pouco, Botar logo uma porta, Porta aqui também, Por que não, É, Piso, Sala dos professores, Vamos botar piso de taco, Ok, Área, Ah, Nós não fizemos a pesquisa, Demolir pela segunda vez, Já estou particularmente inspirado, Né, Para não dizer o contrário, Para não dizer o contrário, Vamos tirar os projetos, Antigos, Para que, A gente fique mais, De boa, A gente colocou algumas plantinhas, Bem-estar dos funcionários, Ok, Está pesquisando, Vai demorar um pouco, Vai demorar quatro horas, Essa sala não tem uso ainda, Bom, Vamos fazer o uso dessa então, É, Construir, Piso de madeira, Aqui, A gente podia retirar o plano também, O estudante está se declarando, O problema é dele, Não é nosso, Parede, Piso, Plano, Pagar plano, Área, Área comum, Espaço comum, Estamos com muito pouco dinheiro, Agora sim, Estamos com muito pouco dinheiro, Vai ser a hora do empréstimo, 15 mil, Pagar 200 por dia, Vamos pegar, Vamos pegar, Construir, Objeto, Espaço comum, Mesa, Botando as mesas e cadeiras, Para os nossos alunos, Ok, Lata de lixo, Lata de lixo, Já foi, Mais um espaço comum, Para os nossos alunos, Ótimo, Ótimo, Perfeito, Estamos no primeiro tempo, Primeiro horário, Saíram do primeiro horário, Foram para o espaço comum, Legal, 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 Legal demais, Agora sim, Dividiu, Dividiu melhor, Quanto mais cadeira tiver, Melhor, Escutando música, Galera está zoando, Está de boa, Fica no espaço comum, Entre uma aula e outra, Os professores estão precisando muito do, Deveria ter colocado, Na verdade, Os professores mais para cá, Mas tudo bem, Tudo bem, Tudo bem, Então agora a gente está ganhando mil, Mas a gente tem 12 mil, Vai rapidamente, Vai, O dinheiro vai muito rapidamente embora, Verificando a limpeza da escola, Eles mereceriam uma sala dos funcionários também, Eles estão no espaço comum, Como um dos nossos inscritos realmente disse, Os funcionários quando não, Até os professores também vão para o espaço comum, Nice, Pesquisa dos funcionários finalizada, Sala dos professores, Valorizar os professores, Objetos, Mesa, Micro-ondas, Máquina de café, Máquina de café, Importantíssimo, Sofá, TV, Tem que ter, Tem que ter uma TV, Tem mesa, Mas não tem cadeira, Interessante, Opa, Nice, Desbloqueamos o subsídio, Ganhamos mais um trocadinho, Ótimo, Ótimo, Agora seria bom fazer alguma coisa relacionada a, A disciplina, A ação disciplinar, Pesquisar disciplina do estudante, Contratar um vigia, Disciplina do estudante, Vamos tentar, Encontrar essa pesquisa, Às vezes é um pouco difícil, Disciplina do estudante, Agora foi fácil, Estamos com 14 mil, Sala dos docentes, Do corpo docente, Dos professores, Corpo de alunos, E o corpo docente, Assim é mesmo, É mesmo que era dividida, A escola militar, Que eu estudei, Corpo de alunos, Contava com 2 mil alunos, Na época em que eu estudei, Maioria homens, Né, Depois entraram as meninas também, Mas já não era minha época, Banheiro masculino bem sujo, Bem sujo, Banheiro neutro também, Os banheiros estão muito sujos, Realmente muito sujos, Os funcionários estão comendo, Uma hora da tarde, Agora eles estão vindo limpar os banheiros, Ok, Nossa escola parece estar funcionando bem, Senhoras e senhores, Parece estar funcionando muito bem, Nós estamos fazendo a pesquisa, Né, Da disciplina para os estudantes, Mas eu vou ficar por aqui, Nós estamos indo em uma direção boa, Eu quero saber as dicas e conselhos dos senhores, Para a gente continuar esta nossa aventura, Não expandimos muito, Não expandimos o plano ainda, Aqui no campo também seria bom colocar grama, Mas eu estou um pouco preocupado com o dinheiro, Eu acho que a gente teria que terminar o ano letivo, Colocar mais alunos, Colocar mais sala de aula, Não sei, vamos ver, Vamos ver, O dinheiro está realmente muito pouco, Pesquisa do estudante finalizada, Vamos resolver isso aqui, A gente termina o episódio, Contrataram vigia, Moleza para nós, Nice, Você desbloqueou, Ajude o diretor, Ação disciplinar, A gente vai ter que, Fazer mais escritórios também, Vai dar para a gente colocar nesses espaços, Por aqui, Nessas áreas, A gente pode colocar janelas também, Vamos fazer imediatamente, Porque, A razão desses objetos estarem, Num corredor, É botar windows, Janela grande, É justamente isso, A gente tem a janela, Não está legal, Vamos botar esta então, Nice, Janela grande aqui, Isso aí é obrigatório, Na nossa escola né, Manter um padrão com janelas, Aqui para o diretor, Daria até para botar uma janelinha, No, No, No escritório do diretor, Tá aí minha gente, Vou ficar por aqui, Estou aguardando as dicas e conselhos dos senhores, Para a gente continuar esta nossa aventura, Um beijo, Um abraço e até a próxima, Fui! Fui!